E o tema de hoje é o uso da inseminação artificial por tempo fixo na bovinocultura do Pantanal. A gente vai até Cuiabá, onde o Luiz Patrone tem as informações. Boa tarde, Patrone. Oi, Kellen. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, o resultado nas fazendas que tem aderido, tem implantado IATF nas propriedades, no trato dos animais, tem sido muito expressivo segundo técnicos de campo do Senar Mato Grosso. Algumas fazendas que fazem parte do projeto Fazenda Pantaneira Sustentável tem conseguido dobrar os índices de preenche com relação à média da região do Pantanal. Esse projeto, para a gente explicar, ele é fruto de uma parceria entre o sistema FAMATO, que envolve os sindicatos rurais, o IMEA e o próprio Senar Mato Grosso, com a Acrimat e também a Embrapa. O Vitor Padilha é médico veterinário e um dos técnicos de campo dessa equipe, que atua junto às fazendas que participam desse projeto. A gente preparou uma reportagem com o conteúdo que ele preparou a respeito dessa positiva inserção da IATF nessa propriedade. Vamos acompanhar. Uma vez por mês, as 15 fazendas que participam do projeto recebem a visita dos técnicos do Senar. Eles avaliam parâmetros sociais, ambientais e econômicos destas propriedades e indicam pontos que podem ser melhorados. Os índices reprodutivos do rebanho estão entre os principais. A taxa de preenche observada média nas fazendas do Pantanal gera em torno de 43%, sendo que o ideal seria 83%. Praticamente o dobro de preenche poderia estar sendo colocado nessas vacas. Já a idade ao primeiro parto, ela foi observada com 32 meses, sendo que o ideal seria 28 meses. O intervalo entre partos também deixa a desejar. Gira entre 16 e 18 meses em algumas fazendas, o que é considerado alto pelos técnicos. O ideal seria o intervalo de 12 meses, garantindo a produção de um bezerro ao ano. Uma das ferramentas que podem ajudar a mudar este cenário é a inseminação artificial em tempo fixo, a IATF. A IATF possibilita a sincronização da ovulação de fêmeas bovinas, capacitando as vacas paridas a estarem aptas à reprodução. Também pode estar sendo utilizada na indução da ciclicidade de novilhas. Ela pode auxiliar na redução do intervalo entre partos, na redução da idade ao primeiro parto e na concentração de animais nascidos, assim como no índice geral da taxa de preenche, melhorando a eficiência de lucratividade e rentabilidade da propriedade. Médico veterinário e técnico de campo do Senar, Vitor Padilha afirma que as propriedades pantaneiras que já fazem uso da IATF têm alcançado resultados bastante expressivos. As propriedades analisadas no Pantanal, que utilizam a biotecnologia de inseminação artificial em tempo fixo, possuem resultados de taxa de preenche obtidos próximos de 70% a 80%, com algumas propriedades chegando próximo de 90% de taxa de preenche, após o repasse constoso. Vale salientar que é praticamente o dobro da média observada de taxa de preenche no Pantanal pelo IMEA, que é de 43%. O técnico reforça a importância do planejamento para os pecuaristas pantaneiros que tiverem interesse em implantar a IATF na fazenda. É importante ter um bom planejamento estratégico, planejamento econômico e planejamento operacional. Observar as instalações como curral, tronco, se precisa, se há necessidade de fazer uma adaptação para que possam ser realizados procedimentos de toque, protocolo e a inseminação. Vale salientar que o manejo sanitário é muito importante, a vacinação contra a brucelose, leptospira, IBR, BVD, que são algumas das doenças reprodutivas que influenciam negativamente os resultados das taxas de preenche da inseminação artificial, assim como o manejo nutricional, tanto o manejo de pastagem quanto o manejo de suplementação mineral e o manejo de equipe muito coeso. ...no time de campo do Senado Mato Grosso, que realiza esse trabalho junto às fazendas que participam desse projeto, mostrando uma ferramenta que pode ajudar os produtores do Pantanal a buscarem resultados cada vez melhores e, claro, isso amplia a rentabilidade. É contigo, bom fim de semana, até semana que vem. Obrigada, Luiz Patrona, você também, uma boa sexta-feira, bom fim de semana.